Meu Deus do céu, eu preciso encontrar uma maneira de praticar meu inglês, porque eu acho que eu já tô esquecendo a palavra. Ei, 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 aqui ó, olha aqui, meu Deus do céu, eu tô escutando coisa? Aqui embaixo, quem é você? Eu sou a sua consciência, e eu vim te lembrar que a tua professora de Senac falou ontem de uma solução muito boa pra isso aí, pra praticar seu inglês. Ela falou? Falou sim, pega o celular aqui pra você ver. Deixa eu ver aqui o que ela falou. Isso é o robô de educação do Senac, uma nova forma de praticar inglês de uma forma divertida e conveniente. E o melhor, pelo WhatsApp. Ih, isso parece ser muito bom. Você terá acesso à atividade de speaking, feedback em tempo real, e até mesmo conversa com inteligência artificial pra praticar o seu inglês. Ai, que massa, então quer dizer que eu posso praticar sempre que eu quiser? Claro, você pode praticar a qualquer hora. Ah, pois eu vou fazer o teste agora mesmo. Valeu, consciência! E você, o que está esperando? Se você é aluno do Senac Diomas, comece já a praticar através do robô da educação. A ferramenta já está disponível e a sua consciência agradece. Se você, o que está esperando? Se você, o que está esperando? Se você, o que está esperando? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma